Para nós, o Natal é uma das épocas mais importantes do ano. É a reunião da família em comemoração ao nascimento daquele que nos trouxe o amor como lição. Embora vivamos em tempos difíceis, ainda assim, o Natal une as pessoas, nos faz refletir sobre nossas atitudes e traz esperança de dias melhores. Feliz Natal! Queriste, gente boa, gente nossa.